O Brasil apresentou agora, apresenta Dilma Rousseff, que acabou de fazer o seu pronunciamento aqui na ONU, em Nova Iorque, anunciando a nossa contribuição para a Conferência de Paris, o novo compromisso do Brasil em torno da redução das emissões na chamada Convenção de Mudança do Clima. A ambição brasileira é reduzir 37% das suas emissões até 2025 e 43% até 2030. Essa ambição é adicional ao que nós estamos fazendo hoje. O Brasil já é o país que mais reduz emissões no planeta, voluntariamente, mas por causa da Política Nacional de Mudança do Clima, nós reduzimos 82% das emissões associadas ao desmatamento da Amazônia. Estamos fazendo a trajetória tecnológica da agricultura de baixo carbono, estamos avançando com a matriz energética renovável, o Brasil tem matriz energética renovável. A nossa ambição é chegar em 2030, com 45%, 45% seja uma coisa balanceada entre o renovável e o fóssil. Você tem ideia, a média mundial é de 13%. Então, o que foi sinalizado aqui é que o Brasil vai para uma meta de economia absoluta, de redução absoluta de emissões, que a gente chama de economia geral e economy wide, pega todos os setores e, obviamente, isso nos qualifica e nos habilita no protagonismo político para as negociações em Paris. Então, está sendo muito bem recebido por todos aqui, um trabalho feito em parceria, envolvendo não só o Ministério Membente, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Minas e Energia. A coordenação desses ministérios, o envolvimento da sociedade civil, o envolvimento do setor privado brasileiro, do setor financeiro, a FEBRABAN, todos contribuíram para que o Brasil pudesse chegar aqui e apresentar uma meta audaciosa, uma meta desafiadora, uma meta de manter e ampliar o nosso protagonismo político na agenda de mudança de clima. Então, é um dia que nós estamos comemorando não só a receptividade mundial e o nosso compromisso em torno dos dois graus, mas também teremos muito trabalho pela frente. E precisaremos cada vez mais do engajamento da sociedade para que o Brasil possa fazer sempre mais e não sermos nós aquele país que apresenta soluções, não é um país que só vive das discussões dos problemas de clima. Nós estamos trazendo soluções e ações concretas na trajetória da ambição também da nossa sociedade.